Então, ele está arriscando a sua vida, ele está arriscando a morrer, assim, de repente, a qualquer momento. Por quê? Porque ele entregou a sua vida totalmente a Deus, e Deus vai fazer da sua vida aquilo que ele deseja. Então, ele vai agora onde Deus mandava. Ele agora é propriedade exclusiva de Deus. Então, veja só, que é chamado Arão, e é chamada sua família, e principalmente, então, agora, a tribo de Levi é chamada, é escolhida para fazer um trabalho para Deus. Veja só, é uma tribo, é muita gente convocada para o trabalho de Deus. Lembrando que Moisés é da tribo de Levi, então, a sua família está incluída aí nesse trabalho para Deus. Seus filhos trabalharão agora para Deus, são levitas. E Arão, sendo agora o quê? No trabalho tabernáculo, ele é o líder. Então, o líder de adoração, o líder de oferecer sacrifícios, o líder de receber os dízimos. Então, veja bem que agora o sumo sacerdote terá o trabalho exclusivo de penetrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos, levando ali o sangue de um ovilho e o sangue de um bode, oferecendo sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Então, ele terá essa função, que é a função exclusiva do sumo sacerdote. O sumo sacerdote passaria a ser um representante máximo ali da nação para oferecer sacrifícios a Deus, para oferecer adoração a Deus. Então, sabendo que cada um de nós somos sacerdotes, nós devemos priorizar isso na nossa vida, a adoração a Deus. Estarmos sempre na presença de Deus, buscando essa presença de Deus. Então, todos nós devemos saber que, ao entrarmos para o ministério, nós temos que nos dedicar à oração. Toda pessoa que está no ministério, ela tem a obrigação de passar tempo com Deus, buscando sempre a intimidade com Deus, adorando a Deus. Então, é aquela oração, você e Deus. Aquela intimidade, sempre. Todo aquele que está no ministério deve ter isso. Também deve ser a pessoa que ora muito, mas também que lê muito, estuda a palavra de Deus. Porque será exigido isso. Pessoas virão a perguntar, a tirar dúvidas, pedir orientação. Então, também será uma pessoa de muita oração, de intercessão. Estará sempre sendo buscado para interceder, para orar por alguém. Deverá sempre se lembrar de ir a Deus a favor das pessoas. Então, veja bem. Como Moisés, Arão, eram levitas. E Deus chama Arão como sumo sacerdote. Seus filhos são sacerdotes agora, que vão ficar ali próximos de Arão para ajudar nesse trabalho. Seus filhos manteriam o fogo aceso no altar de sacrifício. A água limpa lá na bacia, para lavagem dos sacerdotes. Estariam mantendo ali o cadelabro aceso, colocando sempre ali o azeite. Estariam ali mantendo sempre os pães da proposição, uma vez por semana no sábado. Deveriam ser trocados aqueles pães. Deveriam levar sempre ali o altar do incenso, levaram o incenso ali perante Deus. Então, eles prestariam esse trabalho. Não entrariam lá dentro, no Santo dos Santos. Só Arão poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Agora, quando Arão morresse, então um filho assumiria esse papel de sumo sacerdote. Então, dali para frente, todo descendente de Arão seria sumo sacerdote. Agora, o trabalho feito lá fora, de matar os animais, de cuidar, de transportar aquela tenda com o tabernáculo, ali carregar tudo nos ombros, tudo seria feito por levitas. Agora, não poderiam todos os levitas prestarem serviço no tabernáculo. Então, ali era um papel exclusivo para os descendentes de Arão. Agora, o trabalho em geral poderia ser feito, então, por outros levitas, que não fossem exclusivos da família de Arão. Então, entenda bem, todo sacerdote de Israel era descendente da tribo de Levi. Agora, nem todo levita era sacerdote. E nem todo levita era excluído para ser sumo sacerdote. Então, os sacerdotes, os sumo sacerdotes, eram sempre descendentes de Arão. Já os outros, os levitas, então, eram descendentes de Levi. Então, na parte 1, nós temos aí o sacerdócio, êxodo 28, de 1 a 5. Número 1, o sacerdote. Número 2, o ministério dos sacerdotes. Número 3, o sumo sacerdote. Então, tópico 1, o sacerdote. Deus ordena que Moisés separe Arão e seus filhos para o ministério sacerdotal. O sacerdote deveria não somente pertencer à tribo de Levi, mas era preciso que fosse um descendente de Arão, que teve o privilégio de ser o primeiro sacerdote de Israel. Pertenciam à classe sacerdotal em Israel os sumos sacerdotes, os sacerdotes e também os levitas. Então, a ordem diretamente de Deus. Deus separe para mim Arão, para ser o sumo sacerdote, e seus filhos para serem sacerdotes. E os demais levitas para serem os levitas. Então, são três classes aí. O sumo sacerdote, sacerdotes e levitas. Todos descendentes da tribo de Levi. Por quê? Porque Arão era um descendente da tribo de Levi. Moisés era um descendente da tribo de Levi. Então, sacerdotes e sumo sacerdotes eram da família de Arão. E os demais levitas serviriam, mas não serviriam como sacerdotes nem sumo sacerdotes. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. Hebreus 6, 20. Arão era um ser humano e, portanto, um pecador que carecia de se apresentar diante de Deus com sacrifícios pelos seus próprios pecados. Mas Cristo é perfeito. E seu sacrifício por nós foi o único completo que aceita pelo Pai. Então, veja bem. O sacerdócio de Arão, o sacerdócio arônico, era um sacerdócio que representava diante de Deus os homens e representava Deus para os homens. Agora, veja bem que esse apontava para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Agora, Cristo não era sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. Jesus não era descendente de Arão. Jesus foi sumo sacerdote e é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tem toda aí uma explicação sobre isso no livro de Hebreus. Por quê? A Bíblia diz assim, se o sacerdócio de Arão fosse perfeito, não precisava ter outro sacerdócio. Mas veja bem que Arão era homem e ele precisava oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era imperfeito. Então, era preciso mudar o sacerdócio, porque esse sacerdócio era fraco, era humano. Precisava de sacrifício de animais oferecidos todo ano. E todo dia também tinha sacrifício. Então, era imperfeito, não era capaz de aperfeiçoar o ser humano. Então, o que aconteceu? Veio o nosso sumo sacerdote, perfeito, nunca pecou, não precisava oferecer sacrifício por ele próprio, mas ele levou os nossos pecados sobre ele. Ele não era segundo o sacerdócio de Arão, ele era segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Exatamente um tipo de Cristo. Por quê? Rei de Jerusalém, sem genealogia, sem pai, sem mãe. O sacrifício que Jesus fez, é um sacrifício perfeito. Veja bem que o sacrifício de animais é feito com animal, sem o animal desejar. O animal não desejava morrer. Mas ele é obrigado a morrer, porque os vão lá, matam ele. Pegam o sonho dele e oferecem. Já Jesus não. Jesus, ele mesmo tomou a decisão de se dar, de se doar, de dar a sua vida por nós. Então, o sacrifício perfeito é o sangue de Deus. Se você ler a Bíblia, diz que Deus derramou o seu sangue por nós. Mas como Deus é Espírito, então Deus fez-se homem, fez-se semelhante a nós em tudo, se humilhou, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então, aí, um sacrifício verdadeiro, sacrifício único, um verdadeiro e perfeito sacrifício. Feito por Deus mesmo, em nosso lugar. Agora, Arão precisava todo ano entrar no Santo dos Santos. Agora, nós temos um sub-sacerdote que não precisa entrar todo ano. Ele já vive lá. Ele está à direita de Deus, onde intercede por nós. Veja bem. Ele não vai mais oferecer todo dia sacrifício, nem vai entrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Não. Ele entrou lá no céu. Ele entrou, foi na presença de Deus. E o sacrifício não foi de bodes e ovelhas, nem de novilhos, mas o sacrifício foi o seu próprio sangue. Sangue humano, sangue de alguém que nunca pecou. Então, o sacrifício perfeito. E, principalmente, eterno. Feito uma vez para sempre. Tópico 2, o ministério dos sacerdotes. Quais eram as funções de um sacerdote? Sua principal missão era apresentar o homem pecador diante do Deus Santo. Eram, especificamente, três as obrigações básicas do sacerdote. Santificar o povo, oferecer dons e sacrifícios pelo povo e interceder pelos transgressores. Eles também atuavam como mestres da lei. Veja Levíticos 10, de 10 a 11. Então, o sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso único mediador, diante de Deus. Como sumo sacerdote, Cristo terceiro diante do Pai, por nós. 1 Timóteo 2, 5. Então, aí, qual era a função do sacerdote? O sacerdote apresentava o homem diante de Deus. O sacerdote tinha a obrigação de santificar esse homem, ou seja, separar os homens para Deus. Então, ele iria tentar, de todas as maneiras, fazer com que o homem melhorasse a sua condição espiritual para poder esse homem se apresentar diante de Deus. Então, ele tinha que fazer tudo que fosse necessário para que esse homem fosse perdoado. Porque o que evitava, o que atrapalhava, o que impedia o homem de chegar a Deus, era o pecado. Então, ele tinha que fazer tudo que fosse possível para que esse pecado fosse tirado do homem. E, para isso, ele tinha que fazer o quê? Ele fazia sacrifícios a Deus para que esse pecado fosse retirado, fosse perdoado. Então, ele tinha também que interceder a Deus. Por quê? Porque esse homem era pecador. Aqueles sacrifícios não eram suficientes. Então, ele tinha que estar sempre orando, intercedendo a Deus pelos pecadores, pedindo a Deus misericórdia de Deus para que aqueles homens fossem perdoados. também eles tinham a obrigação de ensinar a palavra de Deus, as leis de Deus para o povo. Então, veja bem que Cristo é o nosso sumo sacerdote que intercede diretamente por nós no céu. Está à direita do Pai onde intercede por nós. E ele também deixou-nos o quê? A sua palavra, os seus ensinos. Então, ele nos explica, nos ensina como nos chegarmos a Deus, como vivermos aqui na Terra para agradarmos a Deus através da sua palavra. E ele nos deixou o Espírito Santo que vem o quê? Nos ensinando isso. Vem nos explicando a palavra de Deus. Ele está conosco o tempo todo. Então, tudo que Jesus deseja falar conosco, fazer, ele comunica ao nosso Espírito. E sempre ele usa também a palavra que está escrita para nos ensinar e nos aproximar de Deus. E aí E aí E aí